Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, tô aqui emocionadão, quase chorando, tá piscando, tá gravando Tô aqui com o Everton, Emerson, Matheus, Thaís, Marcos, então vamos mostrar a família aqui Primeiramente, obrigado pela visita, né, e assim, não costumo gravar vídeos assim, mas tem coisa que toca com a gente, né Então, a gente precisa expor isso, né, pro povo O Matheus tem um problema de epilepsia, né Verdade E era grave o problema É, ele tem uma epilepsia rara, que a criança pode até morrer, dormindo E o médico pediu pra tirar toda a forma de tecnologia dele, que era muito videogame Entendi Foi aí que ele descobriu através do Fabinho, o tiozão, e ele saiu do computador, saiu do videogame, foi assistir os vídeos e hoje o Matheus não funciona mais Puta, que legal, Matheus Obrigado pela visita de vocês e por esse depoimento aí, por deixar eu filmar Porque a gente precisa mostrar certas coisas também, né, que fazem bem pra gente, né Com certeza, você vem pra vida da gente pra somar aí, ajudando E isso faz a gente continuar, né, meu, sem se preocupar com nada, né, que nem eu falei pra você, já tô calejado Já não me preocupo mais com as críticas, porque isso aqui supera 8 mil críticas, né Beleza? Fala, Matheus, obrigado pela visita Falou, Matheus, você vem sempre que você quiser aí, tá bom, lindão? Tá isso Obrigado, fala, Marcão Obrigado, conflito de semana pra vocês, Jair Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo